É Pibandê O Garnam Mára vãi noce e bade Mára vãi noce e bade Anei a party mnau Mára vãi noce e bade Mára vãi noce e bade Mára vãi noce e bade Happy birthday Happy birthday Happy birthday Keka mongáu mára vãi noce e bade Anei a nagrii sa jau mára vãi noce e bade 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 Ná, choga Kusia amana ou na choga ou Alia DJ vaga na ou na choga ou Kusia amana ou na choga ou Estileneire smile ma birthday boy FB ne water sacma pule enjoy happy birthday Happy birthday Message no maro mara bhai nocce birthday Alia nagri sa jao mara bhai nocce birthday